Música O projeto de lei que cria a política estadual da economia do mar foi discutido em audiência pública conjunta das comissões de economia e indústria naval da Alerj O texto já passou pela primeira discussão em plenário e recebeu 10 emendas No encontro com especialistas, novas sugestões foram propostas ao texto assinado pelos deputados Luiz Paulo e Valdeque Carneiro e pela deputada Célia Jordão Na verdade, 95% das emendas qualificam melhor o projeto com essa audiência pública também faz nascer algumas, não muitas, mas algumas ideias também para serem aproveitadas como subemendas A economia do mar envolve diversas atividades como os setores da pesca, transporte marítimo, turismo, extração de óleo e gás, entre outras O projeto estabelece que cabe ao governo a promoção e o fortalecimento do arranjo produtivo e tecnológico do setor capaz de fomentar o desenvolvimento econômico do Estado durante os nove anos do regime de recuperação fiscal Esse projeto de lei é importantíssimo para todos nós porque ele visa a abertura de uma janela de oportunidades através de diversas atividades produtivas que são elencadas como economia do mar no nosso Estado do Rio de Janeiro A gente quer contribuir para esse desenvolvimento, contribuir para a geração de emprego e renda aqui no nosso Estado do Rio de Janeiro Uma pesquisa do professor Joilson Cabral da Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro mostra que 10 municípios possuem mais de 92% dos empregos formais diretos relacionados ao mar O estudo indica também que enquanto os estabelecimentos do setor cresceram quase 13% entre 2009 e 2019 os empregos caíram 5% Uma das áreas mais atingidas foi a de óleo e gás que teve crescimento expressivo entre 2003 e 2014 Nós estamos desde 2014 passando por uma severa crise da indústria naval Nós vivenciamos uma melhora muito positiva de 2003 até 2014 De 2014 para cá a gente só viu desemprego A gente tinha mais de 10 mil pessoas trabalhando na indústria naval E hoje a gente está com uma situação um pouco melhor, mas ela é local, é na cidade de Angra dos Reis Outras propostas apresentadas pelo professor serão convertidas em emendas Assim que o texto voltar à pauta A economia do mar ou a economia das atividades relacionadas ao mar Ela é mais do que o mar, porque tem as águas interiores que são os lagos, lagoas e os rios Então o exemplo que eu dei foi da aquicultura Que o Pará hoje produz mais pescado do que o Rio de Janeiro Devido a essas águas interiores Então é uma importante inclusão Entre os temas que ele propôs e que eu destacaria Eu ressalto a importância de que esta política pública De fomento à economia do mar Não deixe de prever no seu texto legal Uma diretriz relacionada à formação de quadros São várias atividades que constituem a economia do mar Várias, podemos falar da pesca, da indústria naval Da navegação de cabotagem, enfim, do turismo náutico E todas essas áreas prescindem de quadros qualificados Então a gente pode ter na política pública para o setor Diretriz específica para o incremento, fomento à formação profissional nesta área É uma das áreas prescindem de quadros